Como que foi fazer a live com a Marília Mendonça, como foi gravar a música com a Marília Mendonça, como foi participar dessa parte com a Marília Mendonça? Caralho, eu não sei falar muito sobre isso e eu acho também de uma grande responsabilidade falar sobre isso, obviamente né, mas sei lá, foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira e sempre vai ser e eu sou muito fã dessa mulher, eu amo demais, eu honro muito toda a trajetória dela aqui e sou muito feliz e grata por ter, por ter tido ela na minha carreira e até o Tiaguinho me disse uma coisa uma vez que isso sempre fica na minha cabeça, eu sempre falo assim, em todo canto que eu vou, é que quando você, ele falou pra mim quando eu convidei ele pra fazer um feat, ele falou assim fico muito honrado com o feat, com o convite, porque quando você convida uma pessoa, quando eu tô aceitando um convite pra fazer uma música com uma pessoa, eu não tô convidando pra fazer parte da música eu tô fazendo parte da carreira do artista, da história do artista e eu tive essa oportunidade com a Marília, então, e nos últimos momentos, né, então, é, não tenho palavras, assim, é uma coisa que eu só agradeço por ter tido tempo com ela, sabe, de ter tido como fazer essa música com ela, fazer esse remix com ela, por ter passado o dia inteiro com ela lá parece que aquele dia, é, duraram, sei lá, semanas, assim, e eu podia, assim, fazer, até na live inteira eu fico falando, assim, nossa, eu quero, vou fazer você cantar todas as músicas, Marília, fiz ela cantar comigo todas as músicas sertanejas que eu sempre quis cantar com ela e tudo mais, é, e, enfim, não tenho palavras, eu só sou muito grata hoje em dia eu sou muito grata, eu fico triste que a gente teve pouco, a gente acha que teve pouco tempo com ela e a gente teve pouco tempo com ela, mas, enfim, todos os planos de Deus são maiores, a gente não sabe o que que, porquê e tal, então, hoje em dia eu só sou muito, muito grata e sempre tento honrar, tanto como pessoa, como artista, né, e colega de trabalho o trabalho dela e a nossa música juntas, é muito especial, não tenho palavras foi muito louco, né, que Melhor Sozinha, a primeira que você fez, eu amo essa história você já contou, eu acho, que ela não respondeu o WhatsApp, e depois de muito tempo eu fiz pra ela essa música, depois de muito tempo ela respondeu e correu atrás a Luísa, tipo, muito louco, né, essa música é com a Marília, essa música é com a Marília eu sempre quis, foi um dos meus grandes sonhos, tem até nas entrevistas, assim, sempre muito fã dela, assim e ela não viu, e aí foi falado, assim, não, ela ouviu e não quer fazer, tipo, eu falei, não, tá errado isso aí eu falei pro Douglas, ela não ouviu a música, não chegou nela, não chegou nela a música não chegou nela a música, enfim, aí quando ela ouviu, falei, menina, tô tentando te procurar há mais tempão, enfim, e foi perfeito, ela foi maravilhosa e é um dos clipes que eu mais amo, porque, tipo, assim, é muito caseirinho, eu me senti ali, vocês, tipo, na vibe e foi, não, e assim, saiu totalmente do script, assim, foi porque a gente tinha umas cenas e tal, mas, assim a gente falou, ah, mano, a gente simplesmente viveu aquele dia foi muito foda, não tenho palavras, assim, depois e tudo, ela é muito especial ela é muito foda incrível ai, foi, chamamos Marília chamamos Marília mulher, olha esse resultado aqui, mais de um milhão de vendas na internet eu já comecei esse ano faturando alto em casa isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família você quer saber como que você também pode fazer isso? eu já faturei mais de 2 milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita prazer e ver